Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje é terça-feira, começando mais um vlog por aqui. Na verdade, na verdade, eu não ia começar um vlog novo, eu ia terminar o vlog das receitas. Quem viu o vlog das receitas? Mas o vlog ficou gigante, ficou gigante. Eu falei, não, vou começar um vlog novo, vamos começar novamente. Então eu já tô começando um vlog novo, já acordei animada, já vou fazer o quê? Dar uma aspirada aqui na casa, no AP, porque realmente tá precisando. Vou aspirar a sala, a cozinha, deixar tudo organizadinho pra começar a fazer o almoço, tá? Hoje eu vou fazer um almoço bem basiquinho, vou fazer tipo assim, resto de um tê, tudo que sobrou de ontem, assim. Tudo que tá sobrando na geladeira, não pode deixar sobrando, gente, tem que reaproveitar tudo, entendeu? Vou fazer tipo isso, fazer várias comidinhas, não sei se elas combinam, mas enfim, eu vou fazer porque não quero jogar nada fora, tá bom? Queria falar pra vocês me seguirem lá no Instagram, quem ainda não segue, é arroba Karen Salles. Quem assistiu os vídeos, me marca nos stories que eu vou amar, 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 amar ver vocês lá pelo Instagram também, tá bom? Então bora começar o vídeo de hoje. Amanhecia todo vapor, hein, gente? Gente, já aspirei ali a cozinha, já aspirei aqui a cozinha, a sala, tava precisando de uma aspiradinha, já limpei tudo, agora tá tudo limpinho, bonitinho. Limpinho assim, né, gente? Eu acabei de aspirar, aí já entra cisco pra dentro de novo, porque esse apartamento ele venta muito, e o chão é bem branquinho, ó, tão vendo? E aí o que que acontece? Todos os cisco que entram, a gente consegue ver, aí eu dou uma aspirada, e bora começar o dia hoje, vou fazer almoço já diretão. Eu amanheci hoje cedo, fiz um cafezinho da manhã pro Marcos, mas não mostrei, eu não tenho muito costume de mostrar os cafés da manhã, né? Pelo menos uma vez por semana eu mostro. Aí agora eu vou fazer almoço, que o meu negócio é aqui na cozinha, né? A cozinha tá arrumadinha, assim, né? Mais ou menos só as coisas do café da manhã. E vou fazer um almocinho, vou fazer um macarrão com franguinho que sobrou desfiado, que a gente fez num café aí. Alguns vlogs aí vocês vão ver esse café, que a gente comeu itens de café da manhã e da tarde o dia todo, a gente nem almoçou, só comeu essas coisas, então. Aí eu vou fazer esse macarrão, vou dar um jeitinho no arroz que eu tenho ali, acho que vou colocar um milho, um ovo, não sei ainda. Vou fazer aqui a abóbora assada, vou fritar ovo e banana, e vou colocar na mesa ali pra gente almoçar. Nos preparativos do almocinho, ó, já piquei banana, já piquei cebola, já coloquei o macarrão aqui pra cozinhar, porque eu vou fazer macarrão. A salada, inclusive, já está pronta bem aqui, ó, olha ela aí, já fiz a salada, tô já meio adiantada aqui no almoço. E esqueci de mostrar, já piquei abóbora também, ó, abóbora pra assar e quiabinho pra assar, ó, gente. Nossa, não podia deixar de mostrar, né? Isso aqui vão ser assadinhos no forno mesmo, daqui a pouco eu ligo o forno, vou deixar pra ligar mais perto da hora do galém de chegar. Então vai ser um almocinho bem gostoso, macarrão integral, que aqui em casa a gente só come macarrão integral, e é isso. Bom, gente, vou fazer aqui o franguinho. Aí eu vou colocar cebola, pimentão, cenoura, franguinho, e vou colocar também uva passa. E aí vou temperar, fazer um temperinho de alho, tudo bonitinho. E aí depois eu coloco o macarrão dentro, vou colocar até, acho que, um pouquinho de maionese também, pra ficar bem gostosinho. Bora lá! Almoçinho, gente! Tudo que sobrou, né, ó. Fiz um macarrão aqui com o franguinho que tava na geladeira, inclusive tá muito gostoso. Saladinha de alface, tomate e cebola. Abóbora, que eu comecei ela no forno e terminei na panela. É... Quiabo assado, que o Marcos ama. Bananinha. Quiabinho assado. E ovo. Nada combina com nada, né? Tô vendo aqui que nada combina com nada, mas é um almoço saudável, gente. Tem muita verdura, muitos legumes. Então, assim, é isso aí. Só um ovo frito que não é muito saudável, não. Mas, é isso. Bora almoçar. Hora arrumar a cozinha. Eu já limpei a mesa, ó. Tá limpinha. Eu tirei o forno pra lavar, gente. Porque o Marcos... Ai, senhor, ele senta na mesa, ele pega a comida e derruba tudo em cima do forno. Vocês não estão entendendo? Aí eu falei, não, vou tirar pra lavar. Eu já tinha lavar, eu tinha acabado de lavar o forno e ele derrubou. Eu falei, não, vou deixar mais uns dois dias. Aí ele derrubou de novo. Falei, não vai, não vai rolar. Aí eu já coloquei pra lavar e vou agora lavar as loucinhas e vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Vou me arrumar pra gravar um videozinho pra vocês. Vou fazer só uma maquiagem, assim, bem rápida, bem de boa mesmo, do jeito que vocês já estão acostumados que eu faço, entendeu? Porque eu vou gravar um videozinho diferente aqui pro canal, que não é vlog. Cozinha limpa, check, cozinha check. Vou agora gravar um video pra vocês, diferentinho, fazer um tour pela minha sapateira, gente. Vai sair em outro video, claro. Provavelmente já está no canal. Esse video da sapateira vai sair primeiro que esse vlog, tá? Porque de quarta e domingo eu quero manter aquela rotina de postar algum video diferente, de moda, de sapato, que seja, entendeu? Eu quero tentar, vamos ver se eu vou conseguir, inclusive, hoje eu vou tentar gravar uns dois vídeos, pelo menos, o de quarta e o de domingo. Porque não temos mais lançamentos de sapatos de outono e inverno de 2020, tudo que tinha eu já postei. Então eu vou precisar pensar aqui na minha cabeça o que eu vou trazer pra vocês de diferente de quarta e domingo, tá? Então hoje já vai ser primeiro, hoje assim, né, hoje eu vou gravar o primeiro video, que vai ser o tour pela minha sapateira aqui de Menino Belém. Que ainda tem um monte de sapato na Campinas, né, vocês sabem. Então deixa eu ir lá gravar porque eu preciso me arrumar. A cara de pau aparecendo aqui. Quinta-feira, já tomei banho, lavei minha cabeça. E vou mostrar pra vocês, gente, tinha gente perguntando como que eu faço pra tirar essa bolinha do desodorante aqui, ó. Essa pequena bolinha para colocar o leite de magnésia. Gente, é leite de magnésia, aquele que você compra na farmácia, no mercado, sei lá, deve ter no mercado, né? Que eu passo debaixo do braço, o meu desodorante agora. E eu tô amando, não tem nenhum problema. Ainda tô em fase de adaptação, né? Então tem dia que eu tomo mais um banhinho, porque às vezes eu acho que, sei lá, tô começando a ficar com cheirinho estranho, sabe? Mas eu só tô dentro de casa, então é uma ótima época pra adaptação do leite de magnésia, entendeu? Vou mostrar pra vocês como que eu tiro a bolinha e aí como que eu uso o frasquinho. Ó, tá aqui. É muito fácil. Eu pego uma faquinha, ó, e empurro a bolinha, gente. Ela sai, quer ver? Deixa eu ver pra ter saída. Ela é muito fácil. É que ela tá com leite de magnésia dentro e aí ela tá escorregadinha, ó. Mas é assim, ó. Viu como é fácil? Ó, você só enfia uma faquinha. Eu não vou gastar o leite de magnésia que já tá aqui dentro, né? Aí você pega o leite de magnésio. Dá uma sacudida. Eu já sacudi, né? Não vou sacudir de novo. Dá uma sacudida. Se você quiser usar direto daqui também, várias pessoas usam direto daqui, eu já vi. Mas eu prefiro colocar aqui e fica bem mais... Olha, tá meio... Tá meio empelotado. Mesmo eu balançando ele. Ó. Pera aí. Vou dar mais uma mexida. Ele tá meio empelotadinho. Mas eu acho que com o tempo ele vai... Como eu tô nova no rolê, eu não sei se com o tempo ele vai se dissolvendo, sabe? Vou dar mais uma mexida. Porque diz assim, o leite de magnésio quando você vai usar, você tem que dar uma mexida nele, né? Então vamos lá. Ó. É, empelotou bem. Ó. Aí você pega e bota a bolinha de volta, ó. Pronto. Temos aqui um rolon. Bafo. Mara. Belezinha, facinho. Veja o que faço. Tô bem na cozinha dando tutorial. Ó. Ficou bem aqui dando tutorial de como passar. Ó. Aí eu faço aqui, ó. Tá vendo? Faço assim de boa, gente, ó. Só que ele é mais líquido, então não precisa virar. Porque já tá tudo coisadinho aqui, ó. Entendeu? Ó. Nossa, gente. Tutorial de como usar desodorante na cozinha. Ah, louca. Agora eu vou almoçar porque hoje o Marcos não vem. Hoje o Marcos não vem. Não é que eu tô feliz. Eu não tô feliz. Mas eu prefiro que ele venha porque a minha rotina fica mais organizada. Tipo assim, hoje que ele não vem, a minha... Eu tô uma bagunça, gente. São duas horas da tarde e eu não almoço. Então, assim, eu prefiro que ele venha porque eu tenho uma rotina mais organizada, entendeu? Eu e ele juntos é melhor. Ele fala que eu organizo a vida dele e ele organiza a minha também. Porque, assim, tô toda bagunçada. Mas é isso. O almocinho que sobrou de ontem com um tomatinho confitado, né, gente? Ó, um macarrãozinho com um franguinho, tudo que sobrou com um tomatinho confitado. Por isso que é bom você ter a berinjela ou o tomatinho em casa. Tá vendo, ó? Agora a gente faz uma refeição gostosa, saudável, nutritiva, com tudo que tem dentro da geladeira. E esse aqui vai ser meu almoço. Só, né, só não tá saudável isso aqui. Vou melhorar, prometo. Me ajudem, gente. Sério, me ajudam a não tomar tanto refrigerante? Quem mais? Quem pode me dar um toque aí nos vlogs? Cá, toma menos refrigerante. Quem sabe eu tomo vergonha na minha cara. Acabei de almoçar e tava aqui mexendo nos comentários de vocês no YouTube. E lembrei, gente, que eu preciso fazer uma indicação à minha tia. Minha tia Marluce fez um canal aqui no YouTube. E, assim, como está na veia da família, ela tá fazendo receitinhas fáceis e práticas e super, assim, econômicas pra vocês lá no canal dela. Vou deixar o canal dela aqui no post de informações. Porque eu tô pra falar do canal dela e esqueço. E hoje eu entrei ali pra ver os comentários de vocês no vídeo da sapateira. E ela comentou. E eu falei, ah, agora é a hora. Te peguei, garota. Vou deixar aqui o YouTube da minha tia pra vocês irem lá conhecer o canal dela, gente. Assim, não é uma pegada doida igual a minha, não. Porque minha tia, ela é calma, entendeu? É outra pegada. Mas tá muito legal. Ela tá começando o canal agora. Então vai lá dar uma forcinha pra ela. Dá uma olhadinha nos vídeos. Ela já fez receita de peixe. Assado. Já fez tempero caseiro. Já fez sopinha de legumes com macarrão. Carne moída com pimentão. Então, assim, ela deu várias dicas bacanas lá. E tudo gastando pouco. Então, vai lá conferir, tá? Vamos lá. Tá dada a dica aí. Vai lá ver a minha tia também. Marluce Salles, tá? Vou deixar o canal dela aqui. O box de informações. Já sequei o cabelinho. Olha aqui o meu cabelo, meninas. Eu já mostrei pra vocês como que eu faço a finalização do meu cabelo, né? Olha como ficou bonito. Gente, cabelo no dia que foi lavado, meu amor, é um sucesso. Olha que maravilhoso que fica o negócio. O negócio fica topzera, né? Fica topzera. Eu já mostrei pra vocês como que eu faço essa finalização. Tem vídeo aqui no canal. Em alguns vlogs também eu mostro rapidão, assim, como eu faço, ó. Fica bem bom. Dura vários dias. Eu lavo meu cabelo só uma vez por semana, viu, gente? Não fico lavando o cabelo sempre assim também, não. Meu cabelo cresce que some. Meu cabelo cresce igual o quê? Igual capim. Cresce horrores. Mas eu amo. Nós estão reclamando. Vou finalizar o vlog de hoje porque eu já vou começar um outro vlog. Porque senão esses vlogs estão ficando enormes. Enormes de grande, gente do céu. É vlog que não acaba mais. Quem ainda não me segue no Insta... Ah, olha aqui. Tô aqui, ó, na varanda. Gente, olha só. Tudo sujo. Eles estão fazendo reforma aqui, ó. Eu mostrei pra vocês em algum outro vídeo. Não lembro qual. Olha aqui. Tomou sujeira. Eu pisei. Meu pé ficou todo sujo. Porque eu ia botar a roupa no varal e fui ali pegar o negócio, né? O negócio deve estar imundo. Porque tá ali, ó. Do lado da sujeira. Olha lá. Onde que tá o negócio de botar roupa. Deve estar todo sujo de poeira. Mas enfim, meus amores. Vou finalizar o vlog de hoje. Não se esqueçam de me seguir lá no Insta. Estou gravando vários reels pra vocês. Várias dancinhas. Muita dancinha legal. Sério. Não é só dancinha, não. Tem finalização do meu cabelo também. Tem look. Tem de tudo pôr, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amor. Tá esperando o quê, querida? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal, né? Quero ver você mais vezes por aqui. Beijo grande, meus amores. Obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.